Depois dessa pandemia, essa retomada às aulas, o que é importante para o pai e para a mãe verificar quando for contratar um serviço de vã escolar. Principalmente as condições do veículo, se é o treinamento do condutor, se o veículo está regularizado nos órgãos de trânsito e na SP Trans, se o cronotacógrafo está em ordem, devidamente verificado pelo IPEM, devem ser verificados também os cintos de segurança, as condições, se há para todos os passageiros ou todos os alunos, os pneus em condições de uso devidamente calibrados e toda a parte de identificação, escolar, as faixas reflectivas do veículo, que identificam o veículo em trânsito. O cronotacógrafo é um instrumento meteorológico que registra principalmente velocidade, distância e hora percorrida pelo motorista, que pode ser utilizado para qualquer tipo de perícia. Haver algum acidente, eu posso usar o disco ou a fita como prova da velocidade que o veículo está desempenhando naquele momento do acidente. Para o pai e a mãe, visualmente, ele vir no crono, vai ter os selos de verificação do equipamento. Mais detalhadamente, ela pode entrar no portal, que é do cronotacógrafo, do Inmetro, digitando a placa do veículo, vai aparecer o certificado, se está válido ou não. Em 2021, mesmo com a pandemia, o IPN São Paulo fez mais de 200 mil verificações. Se o pai e a mãe tiver alguma dúvida ou uma denúncia, pode acessar nosso portal e lá tem uns links de acesso para a gente verificar o mais rápido possível. E aí 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 E aí